E o nosso assunto de hoje é quais as formas de comprovação de renda para a compra de um imóvel dentro do programa Casa Verde e Amarela. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP, canal especializado em financiamento imobiliário dentro do programa Casa Verde e Amarela e também no sistema financeiro de habitação fora do programa. Eu sou o Wagner, corretor de imóveis e também consultor imobiliário. Hoje nós vamos falar sobre quais as formas que a pessoa tem de comprovar a renda para a compra de um imóvel. Muitas pessoas têm nos procurado, têm conversado com a gente. Pessoas que hoje, por exemplo, pegam o Bolsa Família, pegam alguns benefícios, por exemplo, Loas, enfim. Então, o que acontece? As pessoas nos procuram para saber se podem comprovar a renda através desses benefícios. Pessoal, existem duas formas apenas de se comprovar a renda para comprar um imóvel dentro do programa Casa Verde e Amarela. Wagner, quais são as duas formas? Primeira forma, que é a mais convencional e a mais utilizada. Registro em carteira. Quanto tempo de registro em carteira? Você pode ter um mês de registro em carteira e você já pode ter a sua análise feita na caixa e ser aprovada com um mês. Nós gravamos um vídeo aqui quando precisava ter 120 dias de registro, a caixa mudou isso, então nós gravamos um vídeo falando que com um mês você já pode. Então, primeira comprovação de renda. Ter registro em carteira. Tenho registro em carteira. A renda está condizente ali, mais ou menos, com a aprovação do financiamento? Wagner, como que eu sei se a minha renda dá ou não dá? Através da simulação e da análise prévia que a equipe da Você com o seu AP vai fazer gratuitamente para você. Basta você entrar lá no nosso site, preencher o formulário com as informações que a gente já vai te dar essa informação. Então, primeiro, registro em carteira. Como no Brasil nós temos, assim, milhares de pessoas que trabalham de forma informal ou de forma autônoma, no caso, que não tem uma empresa, que não é funcionário de uma empresa, não tem um registro em carteira. Nós chamamos de renda informal, ou seja, são autônomos, vendem doce, cabeleireiros, manicures, massagistas, enfim, várias classes aí que são o quê? Profissionais liberais, que são profissionais autônomos. Como que esses profissionais podem comprovar a renda? Se esta renda, ela atinge mensalmente o valor mínimo tributado para a declaração do imposto de renda, você precisa fazer a sua declaração, tá? Então, você vai lá, verifica, olha, por ano é 28 mil, 29 mil do total para poder fazer a declaração sendo tributado no valor mínimo, mas já tendo uma tributação, não sendo isento. Você precisa declarar. Se a sua renda for inferior àquela mínima para se declarar, ou seja, você é isento da declaração, você vai precisar de extratos bancários, de movimentação de conta corrente da pessoa física. Não serve poupança e não serve da conta jurídica. Nós estamos falando de uma análise de CPF, de pessoa física. Então, você que hoje tem uma conta poupança ou só movimenta no CNPJ, não adianta. Você precisa, no mínimo, aí de quatro meses de movimentação. Você que não tem aí o valor para declarar o imposto de renda, ganhar ali seus 1.800, 2.000, 2.200 reais por mês, precisa fazer a movimentação. Quando você for vir até você com seu AP, você que é de São Paulo e for fazer o seu processo conosco, o que nós vamos pedir? Contas de consumo, contas que você paga no dia a dia, por exemplo, cartão de crédito em dia, contas de luz em dia, contas de água em dia, enfim, qualquer conta que você pague, dentista, qualquer coisa que você tenha, para provar para a Caixa que você é um bom pagador, porque isso funciona. E também, se você puder ter um limite de cheque especial, não precisa ter um valor alto, 300, 400, 500 reais de limite de cheque especial, também para a Caixa, ela vê com bons olhos. Então, você vai juntar os quatro meses de extrato de movimentação de conta corrente pessoa física, você vai juntar as suas contas de consumo pagas em dia e você vai juntar ali o limite que você tem de cheque especial. Wagner, nunca trabalhei com cheque especial, pessoal, não é para você usar o limite, é só para aprovação, depois você cancela com o banco, é só para a Caixa ver que se um banco te deu o limite de cheque especial, você é um cliente bom, você é um cliente que já tem um histórico com o banco, que o banco restringe um pouco o crédito, a pessoa vai abrir a conta num banco, no outro dia não tem lá um limite de cheque especial, ela tem que ter no mínimo um ano de conta, então o banco vê com bons olhos isso. E você vai ser aprovado nesse sentido. Wagner, eu não tenho a declaração de imposto de renda e eu ganho o mínimo, mais do que o mínimo tributável, eu ganho mais do que 2.500 reais, que hoje mais ou menos é o mínimo ali para se declarar. Eu posso só enviar os meus extratos, as minhas contas e o limite de cheque especial? Você pode, porém, como você não declarou e a Caixa vê que o valor que você ganha, você precisaria ter declarado, ela vai considerar que você tem uma renda de 1.500 reais, por mês. Você pode apresentar extratos de movimentação de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, ela vai analisar e vai colocar você num grupo de risco de 1.500 reais de renda por mês. O que vai acontecer? Você vai financiar muito pouco e vai ter problemas se você não tiver uma entrada bem alta aí para poder comprar o imóvel. Então, pessoal, seguindo passo a passo, não tem como errar. Wagner, eu tenho dúvidas, eu queria uma consultoria, venha até você com seu AP, pessoal. Você com seu AP é a maior e melhor empresa de intermediação imobiliária do Brasil. Nós temos ajudado milhares de clientes, não só vendendo imóveis, que a venda do imóvel é lá no final que ela vai acontecer, mas toda uma consultoria prévia, uma consultoria financeira, o entendimento da sua vida financeira para te dizer se você está ou não no momento certo de comprar um imóvel. Nós temos hoje a dignidade de dizer para você, se você não estiver no momento certo, nós falarmos, não está no momento, vamos esperar. Tá? Tanto é, tanto que nós confiamos no trabalho que nós fazemos com os nossos clientes hoje. A venda, ela é importante, a comissão que a empresa recebe, ela é importante, mas o mais importante é você fazer um bom negócio para a sua vida, para você não se arrepender ou perder dinheiro lá na frente. Ou seja, nós queremos ampliar a nossa rede de amigos para que você se torne um grande indicador da Você com seu AP se você fechar o negócio conosco e ver que o nosso trabalho, ele é muito sério. Tá bom? Wagner, como eu entro em contato com a Você com seu AP? Todos os nossos contatos estão aí, telefones, pessoal. Respondemos, tentamos responder aí o mais rápido possível para você. Quer fazer a simulação de financiamento se você é de São Paulo? Entra lá no site www.vocecomseuap.com.br. Quer conhecer um pouquinho mais sobre nós? Vai lá no nosso Instagram. Quer deixar sua dúvida nos stories? Lá nós vamos responder para você. Eu vou responder ao vivo para você as suas dúvidas. Se torne lá um seguidor nosso, nos ajude também a melhorar. E nós vamos juntos conseguir mudar essa questão do mercado imobiliário brasileiro, levando até essas pessoas a possibilidade delas comprarem o seu primeiro imóvel. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.